Olá nível 1, vamos terminar de confeccionar o nosso lindo cartão? Então vamos lá, primeiro vocês vão pegar a folhinha marrom, que será o tronco da árvore e vocês vão colar aqui, passa um pouquinho de cola já colamos, e agora nós vamos colar a nossa árvore não precisa passar bastante cola, só passem em volta o próximo triângulo vocês vão colar em cima da parte de baixo e o próximo a mesma coisa, para formar o nosso pinheirinho de natal olha só como está ficando lindo agora iremos colar as bolinhas olha só uma nós vamos colocar aqui olha como está ficando linda a nossa árvore nível 1 e a outra bolinha com o triângulo amarelo nós iremos colar e formar uma estrela então vamos lá passa cola aí bem no topo da nossa árvore esse nós iremos colar invertido está uma ponta para cima e a outra pontinha vai para baixo formando a nossa estrela olha só que lindo ficou o nosso cartão bom, agora vocês irão escolher para quem vocês vão entregar esse cartão então dentro do cartão escreva uma mensagem bem linda vocês também podem colocar o cartão na árvore para enfeitar e aí meus amores vocês gostaram de confeccionar esse cartão? ó um beijo para vocês tchau nível 1